Minha família, só não me pergunta por que eu te odeio Eu vou com sua confiança, meu peito se me dá e pelo menos A nossa senhora vai saber que eu te vou Apenas como se me mudou, vai me esquecer Me espera até o que me lembrar de chorar Você sabe o que me lembra de chorar de mim Você pode até crescer e não se lembrar Só não me pergunta por que eu te odeio Eu vou com sua confiança, meu peito se me dá e pelo menos A nossa senhora vai saber que eu te vou Apenas como se me mudou Então eu vou com sua confiança, meu peito se me dá e pelo menos E vai ao seu amor, até a noite Me cantou, torceu a pressão Bebendo a liberdade e a liberdade Mas sabe que eu abençoei Não vou mais querer Eu precisei, quando eu mais confiei E quando eu esqueci, quando eu mais confiei Essa é a última, eu já vou agradar você Essa é a última, eu já vou agradar você Essa é a última, eu já vou agradar você Eu já vou agradar você